E aí galera do YouTube, beleza? Aqui eu falo o Flippi, deixa eu ver o seu vídeo, dessa vez aí um vídeo de Bucket Plug, sou muito pedido, e o plug de hoje é o PVP Soap, vamos entrar aqui na página do Bucket dele, o PVP Soap é aquele plugin que é, que quando você toma sopa recupera a vida, principalmente ele é usado no HG, ok? Então tá aqui o Bucket dele, também vai ter na descrição do vídeo, aqui a config dele é assim, desculpa que eu tô sem o Note Plus, né? Então vou mostrar assim no bloco de notas, aqui em Soap Hell é quanto de vida ele vai recuperar quando eu beber a sopa, Vou colocar 5, aqui em Soap Feed é quanto de vida ele vai recuperar quando ele comer a sopa, né? As carninhas, vou colocar também 5. Aqui em Cacto Juice, então galera, esse Cacto Juice é pra fazer sopa com o Cacto, se vocês quiserem pode deixar true, e esse aqui é pra fazer sopa com o Cobbis, né? O Cebis de Cacau, como vocês preferem. Vamos clicar aqui em Salvar, deixa eu jogar isso aqui, opa, o deck dos plugins, beleza, vamos clicar aqui em Run, vamos ligar aqui Server, deixa eu entrar no Minecraft, Metara-E'vet, vou usar por aqui, vou ligar aqui direitinho, volto aí em vocês, galera. Então galera, voltei, ó, ficou tudo direitinho aqui no cidd, vou entrar aqui no server. Entra, 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 entra. Tá, beleza, então já estamos aqui, vamos aqui embaixo, se o Flávio me permitir, então ó, o jeito de craftar as outras sopas, vou ensinar aqui vocês, hum, cadê os potinhos? Potinho, quero ver esse potinho, para pegar aqui um, ai, para vocês, porque ele é uma bosta, aqui ó, que é o cocô abim, e os cacto, pronto, para craftar o seguinte, eu vou aqui para um lugar, já volto, pronto, aqui é um lugar de apresentação de modos, mas esquece, ok, vou usar aqui rapidinho ele, é, para aqui, para craftar as sopas de cacto, é o seguinte, vocês colocam um cacto aqui, um cacto aqui, um bote no meio, e para craftar de cacau, é fazer isso aqui, ok, então, aqui já está tudo direitinho, e eu vou mostrar aqui para vocês, então galera, voltei aí, então vou mostrar um pouquinho aí para vocês, deixa eu ver aqui, configurar umas coisas, pode ver aqui, estou levando aqui uns danos, deixa eu te parar de defender, olha, já tomo aqui a sopinha, você viu, recuperou minha vida ali, eu vou tirar um pouco aqui, também está com forma do diamante, cê é louco, cara, só com o peitoral aqui, deixa eu levar um pouco mais de dano para mostrar melhor para vocês, isso, ó, 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 ó para alguma família família ele está com o zumbi que ele está olhando para mim e aí um pouquinho aí na sopa funciona direitinho ok você configura aí como você quiser então obrigado a quem assistiu o vídeo espero que vocês tenham gostado então até o próximo vídeo aí galera falou opa